Até agora tá certo. Vou esconder, peraí, só pra não ficar travando, que vai que, né, que eu sábio. E aí Marechal, boa noite. Tá, eu fiz uns personagens aqui na pool de personagens que provavelmente vão aparecer depois pra recrutar aqui. Quando virar um mês, esperamos, né. Vamos ver, porque por enquanto não tá tudo muito que eu customizei aqui. Não, tem que esperar aparecer o resto. Ahn, cala a boca, Bradford. Ah, eu coloquei a tradução do jogo também, né, pra ficar aí melhor pra quem quiser entender a história que eles vão falar. Ahn, ele tá agradecendo 100% de tudo. Melhor. Especialmente porque ele não está pedindo uma liga. Não há muita coisa que me surpreende. Eu estou definitivamente curioso de ver se o chip que nós tiramos do comandante realmente está conectado com os advents que usaram em seus capitães. E quem mais? Tem que mandar alguém do Morphing. A gente tem vários técnicos do Morphing, né. Ahn, então vamos mandar o... aqui, cadê? O Marechal. Deixa eu ver aqui os itens da galera. Tá. Vambora. Não, não. Vamos botar um engenheiro aqui não. Se bem que eu tenho dois engenheiros agora, né. É, em teoria. Calha a boca, personagem. Estou usando os engenheiros pra limpar o espaço. Podemos ter ele trabalhando em construção, excavação ou staff em uma localidade. Novas ordens, comandante. Novas ordens, comandante. Ahn, eu vou fazer uma dessas AP. É bom pra perfurar uma dos outros caras. Estou pesquisando alguns dos filhos de dados que o Central está contando desde antes. Tá. Tem mais quatro comissões que estão rolando aqui, né. A primeira é essa aqui do Quantum. Esquadrão Quantum. E... quem que tá aqui mesmo? Quatro pessoinhas, bora. Pegar materiais. O máximo que a gente conseguir. POR ESQUADO, GLAS RE Ganze finishes. Ele está até entusiasmado. NOS SINEM 33, 30, 31. Dissophys de Tân Airport. Mas sin对, nãoicer tremendo o espaço. Quem tá aqui mesmo? Meu Deus você estava равo 65, Jimmiekeiten. É, né. No. São o que as o que as o porto podem ver, expriam pessoas que nãoveryam stereotypção. Não, a pequena unação só. As forças dos eventos estão no processo de levantar um número de crates de suprimentos fora dessa área Temos uma oportunidade aqui para pegar um pouco... Eita, minha garganta tá acabando foda, pera aí Deixa eu salvar aqui Vamos pra... É, eu nunca consegui ver aquela ali, né? Bom, por enquanto a gente tá escondido geral, né? Vamos lá, Reverso É, a situação de cover tá meio... Complicada aqui Vamos lá, nosso snob Aparece que a gente não tem ninguém, dá um destaque aqui Estou embora na minha direita Vai saber O som é uma dica fudida pra esse jogo Tá bem até aqui Não apareceu mais ninguém Não apareceu mais ninguém Não apareceu mais ninguém Vamos pra lá Direto pra cá Porque se a gente pegar a caixa, a gente vai ser detectado e vai começar a cair reforços Já tô vendo que tem outra aqui, ó A gente vai pegar a outra aqui A gente tem três caixas encaminhadas, a gente vai pegar A gente tem três caixas encaminhadas, a gente vai pegar A gente tem três caixas encaminhadas, a gente vai pegar A gente vai pegar O som é uma dica No som é uma dica No caso, aguarde. E aí, frit, boa noite! A gente já pode ficar nessa daqui então. Uuuu, tchalele! Tá, não abre essa caixa, pelo amor de Deus! Segura! Beleza, eles foram pro melhor lugar possível. Porque se eles descessem eles tivessem revelado a gente. E Malcom, boa noite, tudo bem? Outro Duganin sozinho. Tá, é... esse daqui... Se a gente vier pra cá, a gente vai visualizar... quem? Não é aquele cara ali, né? É o Duganin que tá vindo ali, certo? Certo? E daqui dá pra abrir a caixa. Tem outra caixa ali na frente também. Hum... Depois desse daqui, eu tenho que colocar ele aqui pra abrir a caixa. Eu queria aproximar aqui, pra já abrir três de uma vez só. E ficar menos corrido depois. Porque a próxima caixa que eu tô vendo tá aqui, ó. Então a gente vai ter que esbarrar neles. Tem uma aqui no fundo também. Hum... o cara da pistola... Provavelmente vai precisar matar o drone numa boa, hein? Um tirambaço ali que a gente der nele. Vem até aqui... Você... Aí eu vou subir até aqui... Com o Shinobi... Que eu achei até agora... Três... Quatro... Cinco unidades. Falta achar mais duas pelo menos. Tá, dá um Overwatch aqui. A gente deveria ter dado um dash pra pegar outra caixa ali, mas beleza. É... Então... Fica aqui você. A gente vai ter o target. Aqui, a gente vai vir pra cá. Ok, eu me dirijo para a cible. Caraca, a Aldoine vai revelar a gente, vai se falhar. Meio arriscado. Isso, vai pra longe, vai pra longe. Eu assisti a live de ontem, queria agradecer pelo personagem que você fez, muito obrigado, é nóis A visão tá frequente aí, é o mínimo que eu posso fazer, criar um personagem para jogar aqui com nós Tá, a gente tá com a visão do cara ali na frente Olha, tudo indica que o próximo turno a gente ativa Não, pelo amor de Deus, quase que eu abri a caixa Aqui eu não tenho mais visão do negócio, mas eu lembro que se eu andasse ele ia me revelar Então, dá uma segurada aí Por favor, vai mais pra longe, vai Ok, volta não Revelou o Shinobi, cem porcento Nós estamos descobrindo! Parece que algo está aqui Ele está abaixo Ok, agora está valendo Estamos pegando o sinal forte do transponder Firebrand está en route para fazer o pick-up Entendido, vamos sair Temos alguns recursos aqui Revelei alguma coisa Temos uma olhada em uma posição rápida É, não precisava ter os primeiros riscos, mas de boa, já foi 4 primeiros marcados Eu posso lidar com isso Eu poderia colocar mais defesa para você, você vai tomar bastante tiro no próximo turno Se eu passar para cá, eles vão revelar eles Vamos lá Safe! Vamos lá Está na um dobro Algo! 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 A Fio Brand está em um pedaço para a recuperação. Continue marcando essas caixas, meu amigo. A granada também não vai chegar ali. E o monstro. A gente tá numa posição muito merda pra brigar com esses caras aqui. A gente já pegou 4 caixas, já estamos mais que o suficiente. Só levanta 3 por turno, mas esse aqui vai levantar no próximo. Aí, não dá, amigos. Eu esqueci que eles mandavam uma nave gigante pra pegar uma caixinha. Advent, justamente lá, colocou a sua primeira caixa. Nós vamos ter que ir rápido se nós quisermos pegar o resto. Relaxa, gente. Já pegamos 4. Estão pegando fogo pesado! Isso é Firebrand. É hora de ir. A gente já fez a missão, não precisa ficar se fazendo mais que isso. Vamos sair! Veja seus inimigos! Veja eles vivendo antes de você! Veja a lamentação! Valeu, falou! Aí, ainda pega o bônus de Flawless. Vamos pra caramba! É, somos todos os Power Rangers, Felipe, nessa aqui. Fiz o esquadrão de todos os Power Rangers que tem pelo menos um mod. Fiz o esquadrão de todos os Power Rangers. Inclusive, acho que falta fazer os personagens. Tem uma postura boa aí, boa. Fiz o esquadrão de todos os Power Rangers. Fiz o esquadrão de todos os Power Rangers. Fiz a ciência, claro. Fiz a ciência, claro. Fiz o esquadrão de todos os Power Rangers. Só que, olha, o esquadrão de um Mighty Morphin não tem mais espaço. Tá lotado de gente já, esse Mighty Morphin. Tem muita gente. O ponto que a gente pode explorar que não existe são esses esquadrões que tem pouca cor. Tipo o Quantum Power Rangers que eu tô... Que eu tô... agora, né? Que eu tava jogando que só tem três cores do que eu tava vendo dos Rangers. Tem muita gente aqui. Não tem ninguém pra customizar. Não tem nenhuma casualidade reportada, Commander. Vou colocar... Tira em cadeia. Cada uma mortalizada com pistola, essas ações serão devolvidas. Esse aqui. É, fui pesquisar o esquadrão Quantum. Apareceu essas três cores no Google aí. Agora sim. Se tá no Google, é verdade. Sei lá. Como eu não conheço, eu basei na imagem que eu encontrava lá do esquadrão. Vamos pegar aqui Shadow Step. Vamos ativar o tiro de reação. E o Whisky te virou o quê? Assault. Ok. Beleza. Missãozinha simples aí, rápida. Mais uma vez sem baixas, que é muito importante. Opa, mais uma aqui. Ahn... Extrair um engenheiro. Esquadrão Space com assistência dos Templários Psicônicos, hein? Vamos lá, Esquadrão Space. Aqui temos quem? Júnior, Andréa, Enilave, Goldrick e Helden. Vamos lá. Inscreva-os lá! É só Vamos ver se eles não aparecerem, porque eu mudei lá na pool de personagens para eles não serem mais VIP, para eles não aparecerem como engenheiro, como cientista, porque senão não iria servir de nada. Eu mudei lá, vamos ver se vai aparecer. Eu acho que a roupa que eu mais gosto é a dos Space, desses aqui que a gente tem, né, obviamente eu já falei que sou mais força mística, mas infelizmente como não tem eles, né, o Space acho que é a que eu mais gosto, acho que é muito legal, é a mais clássica pra mim, acho que é a que eu mais tinto, né. Vixe, tem que extrair, olha lá, olha lá, o VIP é um dos caras que eu fiz, tem certeza. Seja o volume de volta para extração. Minha confusão já sabe que estamos aqui, então você vai ter que assistir, mas eu espero que ele apareça como soldado depois. Aqui, é o Lorde Dracon, velho. É o Lorde Dracon, esse aqui que a gente vai salvar, o engenheiro. Mas depois eu espero que ele apareça como soldado, senão vou ter que fazer outro, mas de boa, é que é que a gente faz. Beleza, eu vou ir. Beleza, eu vou! Beleza, eu vou. Vamos mudar já! Estão prontos. Ao meu caminho. Vou de volta. O que está lá? O que está lá? Não vou mentir não. Os covers estão uma merda aqui. Até agora vou ter que dar a cara aqui porque não tem como chegar nos covers. Vamos sair! Finalmente! Vamos na moralzinha, porque não tem jeito. Hostiles! On the move! Seria muito bom se a gente achasse templários antes de tentar começar, mas sei lá. Meio difícil de conseguir. Eu não tenho nenhum hacker aqui, né? Mas eu vou tentar hackear essa toa mesmo assim. É, não é do Long War não. É mais do Dwarf The Chosen mesmo. Vai ter coisa do Long War que não está traduzida porque a tradução só pega o jogo base. Espero que seja valioso. Absolutamente! Aqui eu venho! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Estou indo! Vamos na parte simônia, rangers, vamos na parte simônia Vocês podem pensar, se eu estou controlando todos os rangers, na verdade eu sou aquela cabeçona que aparece no holograma Não sei se todos os Power Rangers tem aquela cabeçona de holograma que dá as ordens Mas em teoria eu sou ela Já que eu estou aqui controlando a galera Eu salvei no começo da missão? Eu não salvei no começo da missão, que eu fatal, zangão Tá, eu vou deixar o que está mais longe hackear ali Vem pra cá É o Zordon, espera aí Ranger rosa vai pra cá Ranger preto Ranger azul Ranger primeiro vai vir pra cá pra mim e hackear essa toda Vê se você consegue né Ih, você não consegue hackear Ih, lixo Super lixo Tá, estamos relativamente perto do ponto de distração Segura Segura galera Qualquer momento eles vão dar a cara aqui O que eu acho maravilhoso de trocar a música do jogo pela música do Doom É que o Doom tem essa música mega tranquila, ambiente que fica tocando quando você está andando no mapa né Mas quando a ação estrala, nossa Aí vem com tudo né Maravilhoso isso Não tem problema Se eu tivesse revelado alguém tinha travado Então... O que está lá? Estou cansado de esperar a música O que está lá? Estou cansado de esperar o segundo lugar Eu acho que estou cansado de parar o segundo lugar O que está lá? Ninguém vai passar lá Vem até aqui. Ainda nada, perfeito. Se não tem nada aqui, eu acho que eu me sinto seguro para ir até ali na frente. Espera aí. Vamos andar normal. Vamos sair. Tem que ficar cobrado, vamos lá. O que eles fizeram aqui? Eu vou pegar ele na próxima vez. A mobilidade do personagem do Healdi é horrível, velho, de fato. Ele te matou um cara só de tiro grazed, velho, que coisa feia. Tô com medo de entrar ali e acabar ativando fogo. Opa. É 100% caveira. Então senta o dedo nessa porra. Hum. Essa janela aqui parece bacana, peraí. Ou vai o sectoide ou vai o soldado. Um, dois. Ok, ou vai. Não tem nenhum cover que eu posso pegar aqui pra pegar o Healdi. Cara, isso tem que esperar um clube. E aí Alex, boa noite, tudo bem? Já vim até aqui. A pessoa vai derrubar o pressão da gente, que tá até vendo já. VIP. Eu adoraria colocar você aqui, mas eu tenho a chance de pegar fogo. Então, é melhor não. E se eu avançar muito com você, você pode ser flanqueado por alguém lá na frente. Então, fica aí. Chamou a zumbizada. Opa, achei eles. Perfeito, temos apoio. Temos apoio. Melhor horário possível, gente. Aqui já explodiu. Então, em teoria, não tem mais como explodir esses negócios. Em teoria. Já tá destruída a parada. Tchau, zumbi. Tá, o Ranger amarelo. Não, pega o item pra mim aqui. Não tem problema. Eu tenho o bagulho. Tá... Dá um dash muito louco pra cá. Tá... Sobe pra... Sobe pra... Se tem problema que estão pra lá, né? Sobe pra cá. E é o... O Ranger preto. Só pra cá. VIP se esconde aqui. Vai tomar. Vlau. Bravo. Opa. Tá, nesse grupo eu não tenho a existência dele, então... Não tenho a existência dele, então... Vamos embora. Se eu passar aqui, eu vou pegar fogo. O item é aqui, vamos ver se ele vai revelar alguém. Não, então pega o item. Advanced Stock. O item é preso. Tento de esperar por aí. Bom, o cara foi até o prédio, mas parece que tá limpo. Eu vou. Absolutamente. Vamos para o Overwatch. Overwatch, vamos pegar algo. Ok. O que que a gente tinha aí? Deixa esse cara matar os sectores do outro lado. E aí, Maggie? Boa noite, tudo bem? O cara ia meter espadada no sectores que ele já viu ali, velho. Dá pra subir, a gente tem que dar a volta por aqui. Então vem pra cá. Vamos dar o carão ali, vê se revela alguma coisa. Os templários estão guardando a gente qualquer coisa. Eu confio nos templários. Informativo. Roger. Roger. Eu estou tudo por isso. Você ouve isso? É, ignora, não é nada. É só a voz da sua cabeça. Live até zero long war. Você tá louco. Você tá louco. Completamente maluco. Impossibles. Eu até tirei o mod lá das roupas do Call of Duty. Porque eu não conheço nada de Call of Duty. Além do... Call of Duty, sei lá, Black Ops e o 3 que eu joguei. E as roupas eram muito lagadas, velho. Tirei. Ela também não estava usando nenhuma mesmo. Já tirei fora. Hum... A gente não consegue subir ali ainda, né? Então vem pra cá. Ranger azul também imagina que não vai conseguir subir ainda. Então espera aqui. VIP também não vai conseguir subir ainda. Vem pra cá. Já todo mundo encaminhado aqui pra gente subir no próximo truque. O que está lá? No meu caminho. Não, eu estou torcendo pra ele virar gunner, velho. Porque como ele não tem mobilidade boa, ele fica dando surpreso de longe, pelo menos. Vamos ver. Ok, eu acho que agora dá pra ir todo mundo. Skato. Skato. Double time. Got it. Moving. Roger that. Will too. GG boys. VIP secure and in position for evac. Nada como salvar o vilão, né? VIP is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Mission accomplished. O speaker comendou os cidadãos lojais hoje por se levantar para aqueles que abandonarmos a nossa válvula. A senhora de live? Só se tivesse patrocinado pela Pepsi. As perguntas seguiu um momento de silêncio para os cidadãos de paz que derrotados por ex-com dissidents. Qualquer vilão é o Lord Dracon, desculpa. Você está vendo a aderência do Solastro, dá para criar um funcionário no nível 10 para a campanha ou importar o save da Foro. Ah então, eu falei, dá para criar no menu. O save da Solastro não existe mais. Já apaguei, vou só ver em cima provavelmente. Tá, vamo lá, Helene virou. Especialista? Ah, é ok também. Tem pouca mobilidade, depois ele faz o trabalho. Nicholas virou. Granadeiro, tá. Junior virou o quê? Ah, ele já era o Rocketeer, né? Vamo ficar em lançar chamas com você? Lander virou. Sniper, ok. Aqui está variando bastante as classes. Gold kick. Lança chamas também, ok. Faz um canhão e outro lança chamas. Rangers adoram explodir as coisas. Aí ó, eu tinha feito a roupa inteira do cara, velho. Aí o cara vai pôr um terno, velho. É foda, né? Mas de boa. Eu espero que ele apareça depois como... Como soldado, velho. Pode ir limpando pra mim aqui, ó. Eu tenho falta pro conselho me dar um oi aqui, velho. 3 dias. Esse conselho tá de férias, né? Eu vou tentar passar o tempo, né? Que ninguém deixa. Tá aqui, hackear. Quem que tá aqui? Ahn... Esquadrão Psycho. Ok, vamos lá. Temos que hackear pra começar a liberar a região. Pensar que o do SolarCity eu não zerei nem a... A primeira DLC deles lá, velho. O copo simplesmente foi largado. Ninguém mais falou nada, eu não falei nada. E ficou por isso mesmo. O que a gente tem aqui? Um Gunner, um Ranger... Quer dizer, tem vários Ranger, né? Mas tem um Ranger Ranger. Não, ninguém morreu ainda, velho. Quando alguém morrer vocês vão saber, fica tranquilo. Vai ter foto de memorial e tudo. São dois Rangers e um assalto? Um Gunner, é isso? Por que essa escopeta? Ah não, o Nelly virou médico, né? Tá bom, show, show, show. Tá, cadê o negócio? Puta, a gente não tem nenhum especialista aqui, né? Nossa, hackear vai ter que ir lá do lado do computador, velho. Ah, esse é uma delícia, né? Portas confirmadas. Move out. On the move. Entendido. Move out. Ordens completos. Podemos dar conta dos poderes do branco, do verde, do magia. Top. Uh, tchalele. Pode aproximar um pouquinho mais aí, porque, né? Por enquanto estamos seguros. Aqui eu tenho um pouquinho de medo de chegar mais perto. Não vou mentir não. Uh, só dá um totózinho pra cá, ó. E aqui não tem cover, achei que tinha. Me rendi e fiz uma Tifling no Baldur. Você e o mundo, Meg. Infelizmente, os Tiflings... Todo mundo faz. Certo. Nossa, tá uma bosta parada, hein? Acho que vou dar mais um turno de Overwatch aqui. Porque aqui eu não vou ter visão com todo mundo ainda. Não, não. Tô, vem pra esse cobre aqui. Agora, no Overwatch, pegue um guarda. Eu vou dar a porta para a direita. Se eles for para a direita, a gente irrusa para a esquerda. Quando estou para o lado, acho que estou para o outro. É Ronaldinho aqui. É, eles tinham que ir para a direita sem descer. Agora eles vão revelar a gente. É, vai revelar. Eu posso estar com o Ranger aqui, velho. Ranger Ranger, no caso. Eu vou dar um Overwatch para você. Você está de Shotgun, então a meta vai terminar nesse fazer nada com você. Você Ranger também. O Alexa tinha deixado uma espada com ele, ele está com a arma. Agora é por mim. Enfim, dá um Overwatch também para mim. A gente tem dois tiros. Vamos dar um tiro no Sectoid, 94%. Mas da frente... O que você quer mais... Você quer mais? A gente tem dois tiros no ataque ali. Eu quero mais. Eu vou guerrear. Eu quero mais. A gente tem dois tiros em cima. Eu quero mais. Essa é a gente... Eu quero mais para você. Vamos fazer isso! Estou indo! Já vou! Já vou! Estou tudo sobre isso! Tenho tudo sobre isso! Tenho tudo sobre isso! Muito melhor! Em overwatch! Olá, tudo bem? Puts grilas! Isso é muito bom! Apenas o vento! Se acertar o tiro de 12, eu fiquei surpreso! 59% daquele cara ali? 55%? 47%? Interessante! 47%? Interessante! Interessante! É! Dá um surpresa isso aqui pra mim! Eu nem sei o que está acontecendo! Dois chutes de 63% ali! Nice! Que bala! Desenvolvido! Muito bom, Alex! Agora aqui... Hum... Pô, você vai ter sequer uma chance boa, hein? Mas tá bom, mas tá bom! Eu acho que esse grupo último estava guardando caixão! Tem um grupo de 2 que a gente matou aqui... Mais um grupo de 2 aqui... Um drone aqui dá 5... Então talvez tenha mais um drone vagando pra levar pra cá... Talvez... Na dúvida... Deve ser pego de surpresa aqui... Joga uma Smoke! A filha da puta! Deve ser pego da minha cabeça! Você não fez isso! Você não teve a coragem de fazer isso, Sinktoid! O que você diz... Quando você é o objetivo... Fala aqui na minha cara! O que você fez? Você acha que pode vir aqui... E usar ataques piscionicos contra um esquadrão Psycho? Que eu acho que não tem nada a ver com piscionico, mas pra mim tem! Então engole essa aqui, Sinktoid! Muito bom time! Chama o IVEC que a gente vai precisar vazar! Ok, ok, ok! Tem uma porta? Vem até aqui! Vem até aqui! Vem até aqui! Aproveita esse turno pra dar o reload, vocês que estão aí demais de boa! Mano, corre aí, foda-se! Não parece que tem ninguém guardando o objetivo aqui! Vem até aqui! Essa é a Firebrand, é hora de ir! Ah, esse não alcança ainda! Adelante! Foda-se! Foda-se de esperar! Estou pronto! Foda-se! Eu ia parar pra recarregar sua arma, amigo, mas... Acho que atrapalhar a vida deles pra mim vai ser melhor! No caso, só vou atrapalhar o comandante que eu consigo fazer, então... Tinha um pixel que eu arremessei aqui, cadê? Tinha um pixel que eu arremessei aqui, cadê? Eu tinha visto um pixel que tava brilhando com ele! Me dá esse pixel, jogo! É esse aqui, né? Passa por aqui! Vou pegar de armário aqui, é esse aqui, ó! Vou pegar um bom look! Tá aqui, a gente vai vir pra cá! Acertou, hein! Nem balançou a arma! Boa, boa, boa! Só precisamos ganhar tempo, velho! Um turno só pra hackear! A gente sai daqui, velho! Segura aí, cara! Vai dar overwatch provavelmente! Esse cara é foda, esse cara é foda! Primeiro dano que a gente tomou, velho! É triste! Segundo dano que a gente tomou, é mais triste ainda! Tá, aqui é pra mim aqui a parada! Tá, aqui é pra mim aqui a parada! Poderia sair correndo ali, mas tem que tomar overwatch, né? Vai ficar meio complicado! Então nesse caso... Flashbang no cara aqui! Beleza! Ranger azul corre pra cá! Nosso gunner fica aí de olho! Se alguém voltar, bala nele, velho! Ranger vermelho também! Se alguém vier com graça, bala nele! Vamos lá, vamos lá! Correria agora, galera! Andou e marcou, não vai fazer nada! Ok... Boa, Ranger vermelho! O que você disse que quer? Muito bom, muito bom! Tranquilo, pegou na armadura, tranquilo! Vamos vazar, vamos vazar, galera! Eu vou fazer nada! Eu vou fazer nada! Eu vou fazer nada! E a sua ordem! Vamos já movermos! Boa, 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 boa! Acha pra cá! Tudo bem, time! Primeira baixa! Quer dizer, a primeira baixa é de ficar ferido! Aí não morreu ninguém! Tem nem como, né? Se você colocar os poderes dos caras de verdade... Eles vão chamar o robô gigante e pisar esse mundo por ele matar, velho! Aí não tem gameplay! Os oficiales de advento revelaram que o manoeuvre dos caras locais foi um exercício planejado! Os cidadãos não deveriam ser alarmados! Todas as armas de fogo e feridas foram simuladas! Eu não consigo imaginar que os alienígenas estão tão felizes com isso! Obrigado, galera! Gabby's Joker, vamos colocar pra você! Closed and Personal! Você ganha mais chance de crítico em alvos adjacentes! Marechal! Vamos colocar pra você mais dano com a sua arma principal! Alex! Vamos colocar pra você... É um que eu já estou focando aqui, né? Closed and Personal! Acho que você pode focar em Overwatch, talvez! E o Nélio... Ele já era fio de Magic! Ele já era fio de Magic! A dedicação é bom! Porque ignora Overwatch! Passar alguém é interessante isso aqui! Agora são 23 dias! Preciso de uma enfermaria urgente! Fazer workshop e enfermaria logo em seguida! Até pode deixar fazendo aqui a enfermaria, eu acho! Tem que fazer o Proving Ground também é importante! Tem que fazer o Proving Ground também é importante! Esse aqui gasta cientista, né? Pra acelerar o processo! Tem que conseguir um lugar tipo aqui, ó! Então não vai valer a pena! Mas o Proving Ground compensa! Porque... Ele é pra fazer projeto! E como eu vou fazer um workshop embaixo, aí o... 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 E a ranger rosa Batata Hunter Vamos lá Vamos ter que ativar os caras rápido Pra gente não morrer E pegar o máximo de item possível, que no mínimo é 4 Quer dizer, a ranger roxa, né? Mudei a sua cor Tinha esquecido, a ranger rosa é a Reaper Que eu não peguei ainda Não, tem só duas não, tem os caras da resistência que estão aqui também Por isso que eu mandei só duas É que eu quero tentar evitar o máximo de misturar os esquadrão na missão, se possível Pra deixar justamente a galera criar elo, ficar mais bonitinho Mas se precisar a gente faz um crossoverzão da massa E aí Puta, essa é a que só dá pra pegar e carregar um item Então a gente vai pros elevadores e negócios É diferente da outra, que é marcar as caixas Tem que pegar e segurar o item e levar embora Mas tranquilo, vambora Ok, eu vou A gente não tá escondido pra essa missão Então no compensar as caras Tá, a galera da resistência é justamente pra onde a gente tá andando Aparentemente O que você quer dizer A gente tem o olho na posição de avançar Mas eu achei que era eles, né? Hum Não tem problema Quarenta e nove Tá, mas vamos pegar um corpo melhor pra você Se quiser perder o cara, né? De vista É, tem esse negócio aqui que se a gente gastar todos os nossos pontos em movimento A gente ganha um Overwatch grátis, né? No final O problema é que não tem nenhum full cover que não seja arriscado A gente tem que avançar muito A gente tá com medo de sextal de dar mais controle na gente fodido, velho Então é melhor deixar um perto do outro pra conseguir desativar qualquer coisa Vamo lá Vamo lá, não vou rescatar tiro não Agora não Cadê a resistência? Desorientado, mas resistiu, beleza Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, achamos Legal que a base do Advent A gente tem mais uma resistência lá dentro Aí é foda, velho Eu vou arriscar dois tiros aqui, cara Nice, soldado, 76 Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Tá, vem até aqui Acho que tem três ali, velho Acho que tem três ali, velho Acho que tem três ali Pô, esse cara tá bom, velho É, o ult dele, né O Iron Bot, então Gente, vocês tem que agir aí, velho Vamo jogar aí, velho Vamo, reagem Isso Boa, garoto Granada de fragmentação Nice Como aqui não é o full cover? Como aqui não é o full cover? Surpresa, velho Surpresa, velho Pô, tampou ainda o maldito Se você quiser Se você quiser O Iron Bot está falhando aqui, velho O Iron Bot está falhando aqui, velho Ai me quebra, hein, velho Isso foi ele! Desce e não consegue atacar. Ai, meus itens estão todos pirando no chão. Cala a boca, porra. Agora você dá crítica, né, minha filha? Corre, corre, corre! Vamos lá! Correr, correr! Vamos lá! Correr, correr! Ui! Como a gente não revelou esse grupo da resistência, só um deles está agindo. O templário e o reaper estão parados. Ainda bem que o Skirmish ele é sinistro, né? Apenas. Eu acho que o Skirmish ele é sinistro, né? Apenas. Forças de advento na terra. Cheio! É, eles não serviram para revelar eles ainda, infelizmente. Agora sim eles vão jogar. Agora sim, vamos embora. Então não se deveria, né? O que está lá? Estou todo aqui! Eu tenho olhos naquele lugar. A gente está no melhor lugar do cenário possível. Overbone e os aliados estão ativos agora. Vamos embora. Qual a ideia desse mod do Long War? Criar mais tipos de missões. Deixar de uma forma mais tática. Por exemplo, essa missão aqui. Eu tenho que pegar os itens e sair fora. Normalmente toda missão da XCOM 2. Quando você faz o objetivo da missão. O Bradford fala. Agora você tem que matar todo mundo. Não, cara. A missão é pega o item e sai fora. Então ele deixa as missões muito mais dinâmicas. E mais estratégicas. E o jogo também fica bem mais longo por causa disso. Caralho, que bala! No meu caminho! Eu tenho! Eu tenho! Eu acredito em você aqui. Eu tenho! Ok, eu vou. Parece que é possível. Que legal! Que legal! Você não tentou contatar o suporte dos caras. Não deu nada? É. Porque vai querer queira a conta da Epic Games? Primeiro que... O jogo de graça é pra todo mundo? É. É. Que legal! Eu acho que isso vai ficar bem. Você me lembra quando eu tava jogando Grandchase em live que aconteceu comigo? Eu tava jogando em live, eu fui hackeado durante a live e o cara apagou o item de dois personagens meus completamente. Aí eu fui contratar o suporte da empresa do Grandchase lá, que é a Kogler. Cara, eu literalmente cheguei pra pessoa, ó, aconteceu isso, isso e isso, eu tava em live, dia tal, o canal é esse, a live tá aqui, o link, o clipe do ocorrido é esse. E, mano, tá tudo, mano, literalmente eu tava gravando o negócio ao vivo quando aconteceu, velho. Tem nem como falar que não tem evidência. O que que eles responderam? Não tem evidência suficiente, você poderia mandar mais coisa? Aí eu falei pra eles, cara, eu literalmente mandei pra vocês o tempo da live que aconteceu e um clipe do momento. Vocês não precisam ver nem a live inteira, é só o clipe. Aí, beleza, a gente arrumou aqui. Pô, uma preguiça do caralho, velho. Muito bom, time. Eu espero que você esteja pronta para ser famosa. Essa foto ficou pica, tá? É tirando o tiro do começo ali que eu tobei, é de graça, né? Tudo certo. Isso não vai ser indivíduo pelas ações de poucos dissidentes desentendidos hoje. Nós estamos com os velhos. Nós realmente colocamos uma dor na aliança dessa vez, comandante. Eles não esqueçam. Não esqueçam. Tá, aqui o tiro de cobertura. A Mega a gente coloca Close Enforcement, vou aumentar o crítico. Se eu tivesse dado crítico no sectoide aquela hora, tinha evitado um monte de problemas. E aí 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 E aí